Olá pessoal, de volta, 5 aprendizes curiosos. Olha só pessoal, eu vou passar 8 a 1, a música do Amado Batista. Sala de cirurgia, é fácil essa música. Queria pedir para vocês que tenham estado a atenção, porque ela pode ser batida ou dedilhada. Batida é assim, ela é aqui. Ré, a batida. Amor perfeito existiu entre nós dois. Quem espera que depois fosse tudo se acabar? Mas neste mundo que o perfeito não tem vida, merecemos, querida, viver juntos e amar. Ó, nosso Senhor é maior. Para sempre te levou, só maior. Quem ao menos me deixou, tá maior. O fruto do nosso amor, a batida. Mas neste mundo. Aquele fim seria a nossa alegria. Eu senti naquele dia, ser o pai, ser o Senhor. Ó, é a conselho. No hospital, na sala de início do dia. Pela vida se eu via, você sofrendo a sorrir. Agora desde direto. E o seu sorriso, aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo, sem poder me desfazendo. Ré, sol, sem mim. Ré, sol, sem mim. Ré, sol, sem mim. Ré, sol, sem mim. Mas neste mundo que o perfeito não tem vida, Não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor, para sempre. Ré, sol, sem mim. Te levou, nem ao menos me deixou. O fruto do nosso amor. Aquele fim seria a nossa alegria. Eu senti naquele dia, ser o pai, ser o Senhor. Agora a preparação para ré, concede. No hospital, na sala de cirurgia. Pela vida se eu via, você sofrendo a sorrir. Tá vendo, pessoal? Ó. E o seu sorriso, aos poucos se desfazendo. Então vi você morrendo, sem poder me despedir. Entendeu, pessoal? É isso aí. Ré, sol, ré, sol. É simples que não é. Muito simples. Acesse o meu canal aí, pessoal. Dá uma força. Preciso muito da força de vocês. Também eu vou estar junto a vocês, dando a força também. Obrigado.